Torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Se você é daqueles que vive intensamente as emoções que só o futebol pode proporcionar, então não pode deixar de acompanhar cada detalhe deste vídeo. Hoje, trazemos informações que vão mexer profundamente com os corações celestes. Mas, antes de revelar tudo o que está em jogo, quero te pedir um favor importante. Se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso Cruzeirão. Acredite, você não vai querer ficar de fora de nenhuma novidade que está prestes a ser revelada. Agora, se prepare, pois o que vou te contar pode mudar o rumo do Cruzeiro de forma surpreendente. Nas últimas horas, os bastidores do futebol nacional foram abalados por uma notícia que deixou torcedores e analistas em polvorosa. As informações que surgiram, inicialmente de forma discreta, agora ganham força e apontam para um cenário que poucos poderiam imaginar. Imagine um nome que, por muito tempo, esteve associado a um dos clubes mais poderosos do país. Um jogador que, com seu talento e potencial, conquistou espaço em uma das maiores vitrines do futebol brasileiro. E agora, para a surpresa de muitos, esse mesmo jogador pode estar prestes a vestir a camisa estrelada do Cruzeiro Esporte Clube. Mas, calma, não pense que tudo se resume a uma simples transação de mercado. O que está por trás dessa possível negociação é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Estamos falando de uma movimentação que pode não apenas reforçar o time celeste, mas também impactar diretamente o equilíbrio de forças dentro do futebol brasileiro. E, como se isso não fosse o bastante, há ainda uma cifra astronômica envolvida. Um valor que, se confirmado, entrará para a história como uma das maiores transações já realizadas no futebol nacional. Já deu para sentir a dimensão do que está em jogo, não é mesmo? E o que torna tudo isso ainda mais intrigante é que a decisão final não está nas mãos dos dirigentes, dos empresários ou sequer dos clubes envolvidos. Não, meus amigos. O futuro dessa negociação histórica depende exclusivamente de uma pessoa, o próprio jogador. Sim, é ele quem pode determinar se essa transferência acontecerá ou não. E, claro, essa indefinição só aumenta a expectativa e a ansiedade de todos os envolvidos, desde os torcedores até os próprios jogadores, que sabem o quanto uma mudança desse porte pode impactar o destino de um time inteiro. Agora, vamos aos fatos. Nos últimos dias, surgiram rumores cada vez mais fortes de que o Cruzeiro estaria negociando a contratação de Wesley. O talentoso lateral-direito que atualmente defende o Flamengo. Essa informação, que inicialmente parecia improvável, começou a ganhar credibilidade à medida que novas fontes passaram a confirmá-la. O Cruzeiro, conhecido por sua tradição e história gloriosa, estaria disposto a fazer um investimento significativo para trazer Wesley à toca da raposa. E não estamos falando de um investimento qualquer. A proposta, segundo as fontes, pode alcançar um valor recorde, algo que jamais foi visto nas negociações envolvendo o clube mineiro. Mas o que torna essa possível transferência tão especial? Por que Wesley seria o nome capaz de causar tanto alvoroço? Para entender isso, é preciso olhar para a trajetória do jogador. Wesley surgiu como uma promessa nas categorias de base do Flamengo e, rapidamente, ganhou destaque entre os profissionais. Com sua velocidade, habilidade e visão de jogo, ele conquistou a confiança dos técnicos e a admiração da torcida rubro-negra. Não demorou muito para que seu nome começasse a ser cogitado por grandes clubes do Brasil e do exterior. No entanto, poucos poderiam prever que o Cruzeiro entraria nessa disputa, ainda mais com tanta força e disposição para investir. O interesse do Cruzeiro em Wesley revela muito mais do que uma simples busca por reforços. Ele simboliza a determinação de um clube que, mesmo diante dos desafios recentes, nunca perdeu a sua essência vencedora e continua a alimentar grandes sonhos. A história do Cruzeiro, marcada por conquistas memoráveis e uma base de torcedores apaixonada, não permite que o clube se acomode em tempos de dificuldades. A diretoria Celeste, ciente da responsabilidade que carrega, tem demonstrado um claro compromisso em reerguer o time e devolvê-lo ao lugar de destaque que sempre ocupou no cenário do futebol brasileiro. Esse interesse em Wesley é, sem dúvida, um reflexo dessa visão ambiciosa e do desejo de construir um futuro promissor. Para que o Cruzeiro volte a figurar entre os principais clubes do país e dispute títulos importantes, não basta apenas confiar na grandeza de sua história. O futebol moderno exige um planejamento estratégico, investimentos certeiros e, principalmente, um elenco de qualidade, capaz de competir de igual para igual com as maiores potências do esporte. A diretoria do Cruzeiro entende que, para reconquistar a confiança da torcida e se estabelecer novamente como uma força temida, é preciso trazer jogadores que façam a diferença dentro das quatro linhas. Jogadores que não apenas tenham talento, mas que também possuam a experiência e a mentalidade vencedora necessária para enfrentar os desafios que o clube encontrará em sua jornada de reconstrução. Nesse contexto, Wesley surge como uma peça fundamental para o projeto de renovação do Cruzeiro. Com sua velocidade, habilidade técnica e visão de jogo, ele representa o tipo de jogador que pode elevar o nível de qualquer equipe. Mais do que isso, Wesley traz consigo uma bagagem adquirida em um dos clubes mais competitivos do Brasil, o Flamengo. Onde já enfrentou grandes adversários e conquistou importantes vitórias. Sua contratação não seria apenas a chegada de um reforço de peso, mas sim a adição de um atleta capaz de se tornar uma referência no elenco celeste, tanto dentro quanto fora de campo. O Cruzeiro, ao mirar em Wesley, demonstra que está disposto a investir em qualidade e a buscar nomes que possam, de fato, fazer a diferença em seu projeto de retorno às glórias. Além disso, o possível acerto com Wesley sinaliza a ambição do Cruzeiro em se reestruturar rapidamente e voltar a ser competitivo no cenário nacional. A diretoria entende que, para se destacar em um campeonato tão disputado quanto o brasileirão, é necessário compor um elenco forte e equilibrado, com jogadores capazes de decidir partidas e inspirar os companheiros de equipe. Wesley, com sua trajetória ascendente e seu potencial ainda em crescimento, encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Sua contratação poderia servir como um divisor de águas para o clube, trazendo não apenas um novo fôlego ao time, mas também renovando as esperanças da torcida, que anseia por dias melhores. A busca por Wesley reforça a ideia de que o Cruzeiro não está apenas reconstruindo o presente, mas também planejando o futuro com olhos atentos e movimentos estratégicos. A diretoria sabe que, para construir um time vitorioso, é preciso pensar a longo prazo, buscando jogadores que, além de resolverem problemas imediatos, possam se tornar pilares de uma equipe competitiva nos próximos anos. Wesley, com suas características e o potencial de evolução, parece ser exatamente esse tipo de jogador. Sua chegada poderia simbolizar o início de uma nova era para o Cruzeiro, uma era em que o clube volta a ser protagonista no futebol brasileiro, lutando por títulos e encantando a sua apaixonada torcida. Entretanto, como mencionado anteriormente, essa negociação envolve uma série de fatores que vão além do interesse do clube. Wesley, por sua vez, também precisa estar disposto a aceitar o desafio de trocar o Flamengo pelo Cruzeiro. E é aqui que a história se torna ainda mais interessante. O lateral-direito tem em mãos uma decisão que pode mudar o rumo de sua carreira. Permanecer no Flamengo, onde já conquistou seu espaço e tem a oportunidade de disputar grandes títulos, ou aceitar a proposta do Cruzeiro e se tornar um dos jogadores mais bem pagos da história do clube mineiro. Essa é a dúvida que paira sobre a cabeça de um Wesley e de todos os envolvidos. E, enquanto ele não toma uma decisão, os torcedores vivem a expectativa e a ansiedade de saber qual será o desfecho dessa história. Será que o Wesley vai optar pela segurança e continuidade no Flamengo, ou vai aceitar o desafio de vestir a camisa estrelada e fazer história no Cruzeiro? Uma coisa é certa, seja qual for a escolha do jogador, ela terá um impacto profundo no cenário do futebol brasileiro. E não podemos esquecer do papel fundamental que a torcida do Cruzeiro desempenha nesse momento. É a força dos torcedores que move o clube, que impulsiona a diretoria a buscar sempre o melhor para a equipe. E é essa mesma torcida que, agora, espera ansiosamente por uma definição. Por isso, é tão importante que você, torcedor celeste, continue acompanhando cada detalhe dessa negociação. Fique ligado no canal de notícias do Cruzeiro, porque, a qualquer momento, podemos ter uma atualização bombástica sobre essa possível contratação. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades sobre o Cruzeiro Esporte Clube. Comente abaixo o que você acha dessa possível contratação. Será que o Wesley é o reforço que o Cruzeiro precisa? Você acredita que essa negociação pode realmente se concretizar? Queremos saber sua opinião. Juntos, vamos acompanhar de perto essa história que promete movimentar o futebol brasileiro e, quem sabe, marcar uma nova era para o nosso Cruzeiro. Lembre-se, torcedor, esse é apenas o começo de uma jornada que pode trazer grandes surpresas. A cada nova informação, a cada nova reviravolta, estaremos aqui para te manter informado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Afinal, o futebol é feito de emoções e você não vai querer perder um minuto sequer dessa história. Prepare-se, porque o que está por vir pode ser simplesmente inacreditável.